Bom dia, senhores vereadores, bom dia ao público que nos assiste aqui em suas residências. Uma manhã calorosa, mesmo com o tempo nublado, a temperatura aqui neste plenário já ultrapassou os 50 graus. É importante, o Parlamento tem que estar aí defendendo o interesse da nossa sociedade. Quero iniciar já agradecendo a todos que participaram aí do evento que nós fizemos do Risotaço, para a APPM e também para a Renal Vida, ainda não sabemos, o coordenador do Risotaço ainda não levantou o lucro, mas nós vamos trazer aqui na próxima semana quando estiver pronto. Tem foto aí, Nery? Agradecer a todos que trabalharam voluntariamente. Foi uma equipe de mais de 30 pessoas, trabalhamos na sexta e madrugamos já no sábado para dar conta do recado e poder deixar a contenta de toda a comunidade. Amanhã nós teremos a nossa edição da sessão itinerante. Importante lembrar que nós vamos fazer aí a nossa sessão. Os bairros que vão ser contemplados amanhã é a Escola Agrícola, Velha, Velha Grande, Velha Central, Passo Manso, Salto Vaispa e Vila Nova. Toda a comunidade está convidada, será lá no Salão Clube Esportivo Água Verde. Como sempre, a sessão inicia às 19 horas, porém, a partir das 18 horas já teremos lá assessoria e os vereadores, caso alguém queira conversar em particular. Na noite de ontem, participei do evento do CI Emília Pisc, que fez 20 anos. Esse CI eu acompanhei desde o seu início, sua fundação, e tivemos aí, conforme a diretora Cristina falou, mais de 19 anos solicitando uma pessoa para cuidar da biblioteca que lá tem e agora foi concedida. Quero agradecer à Secretaria de Educação por ter atendido o nosso pedido. E também, no momento, falamos da subvenção que foi dada por esta Casa, com a minha assinatura, para que fosse confeccionado a melhoramentos na parte da biblioteca. A comunidade agradece, agradece o Poder Legislativo por estar atuando nessas áreas também. Tivemos ontem também a participação no jantar do Hospital Santa Isabel, da Amabel, onde mencionaram vários números, várias autoridades se encontravam lá. E o apoio e a ajuda para o Hospital Santa Isabel está vindo do governo do Estado, o prefeito também estava lá, passou números, mostrou para a sociedade que o Executivo de Blumenau vem fazendo o seu papel, o vereador Beltrame, mais de 10 milhões foram liberados pelo Executivo sem ser obrigatório. O Executivo de Blumenau passou esses valores para o Hospital. Senhoras, senhores, o assunto Blumenau vai render muito aqui nesta Casa. Porém, nós temos que ter aí o discernimento, a tranquilidade de conversarmos junto com o sindicato, junto com a sociedade, para acharmos uma forma mais tranquila, serena e uma forma que não prejudique o usuário. Esse não pode pagar pelos erros que nós cometemos, pelos erros que, de repente, tem no próprio sindicato e da empresa. Eles são os últimos que podem pagar. Por isso, não pode haver uma greve sem antes uma conversa, como essa Casa está aberta para conversar, dialogar e ir até no limite para tentar resolver esse problema, para que a nossa cidade não seja palco e cenário de uma condição onde os nossos trabalhadores ficam aquém, sem poderem estar usando do meio de transporte necessário para algumas pessoas. Na manhã de hoje seria só. Muito obrigado.